Para contas novas, fica até assustado pela quantidade de personagens que nós temos disponíveis aqui em Sunset Awakening, né? E assim, a galera fala, nossa, mas é muito livre que eu preciso para upar alguns personagens. E não, tem alguns personagens que a gente consegue jogar com eles baratinho. Eu, por exemplo, que joga aí Imortal, flertando aí com alguns lendários de vez em quando, eu jogo com personagens de baixo upskill. Atualmente, né, eu tenho um... é tão difícil encontrar personagens que baixam upskill aí na minha conta, porque já peguei várias cópias dele. Mas dá para jogar, sim, com alguns personagens com baixo upskill, porque até mesmo você nem precisa usar todas as habilidades dele. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês 15 opções de personagens que você vai gastar de 2 a 11 livros azuis para deixar ele jogável. Alguns vão ficar com algumas estratégias mancas, eu vou falar também pontualmente desses personagens, tá? Mas tem jogadores que utilizam eles de boa, porque às vezes você não precisa de uma habilidade. Você só usa alguma outra estratégia daquele personagem, ao invés de gastar 30 livros, joga com ele com 4 livros. Olha que interessante isso. E claro, na medida que você for comprando upskill do personagem, ou sair tirando cópias dele lá quando você gastar suas gemas, você vai melhorando esses personagens, que já dá para jogar com eles com pouca upskill. E depois vocês vão melhorando ele, deixando também, talvez, como prioridade, outros personagens para gastar livros azuis, se você já tem algumas cópias. Aí, é só upar o personagem para o level 80, despertar o oitavo sentido e por aí vai, tá certo? Talvez, dependendo da quantidade de cópias que você já tem na sua conta, você nem precisa gastar livros azuis. Começando aqui, então, pelo incrível... Cadê aqui? O nosso incrível Rosetta Shum Divino. Esse é um personagem que dá para jogar tudo um. Inclusive, quando eu fazia vídeo jogando com o personagem tudo um, ele foi o personagem tudo um que mais mitou na minha conta. Mas jogando com o personagem tudo um, de preferência despertado, né? Mas dá para jogar com ele sem despertar. É interessante que você tenha time de Japhrodite nível 5, é um pouquinho mais complicado, né? Ter time de Japhrodite aí nível 5 também. Mas você consegue proteger algum aliado, fazendo com que o inimigo, para eliminar aquele aliado seu, tenha que eliminar o Shum. A estratégia continua a mesma, tá certo? Então, o Shum Divino dá para jogar com ele tudo um, mas como recomendação para o par e skill dele, recomendei você o par 1-1-2-2 para ativar o oitavo sentido, tá certo? Melhorar o dano dele aqui e melhorar aqui a perda de vida que ele vai perder caso ele proteja algum aliado, tá certo? Essa skill aqui até que não está fazendo tanta falta assim para mim no nível 3 e eu jogava com ela no nível 2, inclusive, tá certo? E seria isso, o Shum Divino com o time de Japhrodite, com o Binho de... Qual o nome lá? Do Shiro Divino também é muito forte, com o Binho de Shiro Divino com o Shum Divino. Time de Japhrodite é level 5 ou Shiro Divino, você já consegue jogar com o Shum Divino e, obviamente, dá para fazer outras estratégias de Kamikaze, né? Elimina o Shum primeiro para eliminar outro aliado. Então, é um personagem até legal aí para você fazer o investimento. O próximo que eu coloquei aqui vai ser uma lista de controles agora, que são os personagens mais baratos do game, Death Tool. Death Tool, eu sei que tem muitos jogadores que não gostam dele, o Death Tool é um personagem bem interessante, eu gosto bastante dele, o problema dele mais é enfrentar Thanatos, né? Que ele enche bastante aí a barra do Thanatos. Mas é um controle de custo zero, bem fácil de colocar aí no time, ele desacelerador, ele desacelera mais que o normal, já que esse skill aqui, ele coloca esses acúmulos de vento e reduz a velocidade dos inimigos também. E o melhor, dá para jogar até mesmo sem upskill, tudo um também, tá certo? Qual que é a diferença? Que essa skill aqui, se o inimigo ir para o caixão, escolher ir para o caixão, aí tem acerto de status. Essa skill vai precisar ter um upskill melhor. Mas se o inimigo escolher ser silenciado, não tem acerto de status, então até com a skill aqui level 1 é 100%, que ele manda beijinho e ainda silencia o inimigo, tá certo? Então é bem da hora, mas aí para pensar no upskill dele barato, 1, 2, 2, 1, ativou o oitavo sentido e melhora o dano dessa skill aqui. E depois você vai melhorando essa skill até chegar no nível 5, porque caso o inimigo fique escolhendo o caixão, ele também vai poder dar mais ataques aqui no inimigo quando estiver no caixão. E ele não vomita o inimigo tão rapidamente também, vai upando essa terceira skill até ela ficar level 5. Para quem não sabe, eu comecei a jogar com Death Tool 1, 3, 3, 1, né? Dava para jogar com ele até menos, mas eu deixei 1, 3, 3, 1 para aproveitar a restituição. Então é um personagem aí bem interessante e bem menosprezado aí no meta, né? Do game. O próximo personagem também, que é outro controle e é baratíssimo, dá para jogar com ele também, tudo um, né? É o nosso Ayakos. Esse aqui é simplesmente o melhor controle do jogo, né? O controle mais utilizado do game e dá para jogar com zero livros. Mas pensando que a gente vai ativar o oitavo sentido, então eu recomendo aí 1, 2, 1, 2, né? Sei lá, você vai upando qual que você achar mais interessante. Essa skill aqui não precisa estar no nível 5 para ele controlar 3. No nível 1 mesmo, ele já controla. Então você escolhe duas skills que você achar interessante para o seu Ayakos. O Ayakos já vai ficar lindão. O que ele vai perder, né? É o dano. Ele vai causar menos dano, mas ele não causa tanto dano assim também. E menos roubo de roubo aqui, né? Debuff, mas o foco do Ayakos, que é controlar 3 inimigos, exilar 1 e atordoar 2. Ele faz com isso tudo 1. Você precisa é de Cosmo com assento de status e de speed para ele ficar eficiente, tá? Então Ayakos, excelente opção aí para você já brincar no game, tá certo? Só desperta, tá? Todos que tem que despertar da armadura, tem que despertar aqui. Ninguém roda aqui sem despertar da armadura não, exceto o bônus que eu vou falar no final do vídeo. O próximo aqui também é outro personagem que aqui a gente já falou de dois livros. Agora nós vamos falar de quatro livros. Continuando ainda na vibe de, como é que fala? De controle, só para fechar os controles aqui, ainda vai ter mais uma, né? É o Camus. O Camus, ele precisa estar 1, 1, 1, 3, mais 1, né? Para ativar o oitavo sentido. Você escolhe qual que vai ser a skill que você vai upar dele para ele ter aí o oitavo sentido. E aqui tem que estar nível 3. A skill só vai estar nível 3 também. Ótimo, né? Para ele aplicar mais selo de gelo nos inimigos. E seria isso. O Camus, ele fica aqui como a opção duvidosa, né? Desses todos controles, porque ele só vai rodar se você, de preferência, tem um Camus Divino na sua conta. Dá para brincar com ele com o Yoga de Cisne, classe A, mas já está uma estratégia um pouquinho obsoleta. Camus Divino é mito. Então, se você upar o Camus Divino, vale a pena upar o Camus de Aquário. Se você não quer o Camus Divino, eu esquiparia o Camus de Aquário e ficaria somente no Iaxx para despertar ou no Death Tool, beleza? E economizaria o CR dele para outro personagem, o Iaxx, por exemplo, né? O próximo aqui também, excelente personagem, Saori. Saori, já dá para jogar com ela a partir de 4 livros. Você deixa aí, 1, 3, 1, 1, mais 1. Você upa aí uma skill aleatória, de preferência skill 3 e 4, minha recomendação. Ela vai gerar energia toda vez que o inimigo gasta 0 ou 1 de energia. E o nível 2 dela é 1, 5, 1, 1, né? 10 livros mais 1 livro. Que aí ela vai começar a curar quando o inimigo gastar também 2 de energia. Eu, quando eu expertei, minha Saori, ela era 1, 4, 4, 4 e eu joguei com ela mais ou menos 1, 2 meses assim. Lógico que se ela estiver no level 5 vai ser bem melhor, né? Mas você tinha lutas que não fazia diferença estar ali no nível 5, porque o inimigo não tinha personagem custo 2. Então, uma Saori, 1, 3, 1, 1, com mais 1, já consegue rodar de boas aí na sua conta. Desperta ela e seja feliz com a curandeira mais barata do game. Falando em curandeiro, vamos falar do próximo, né? O primeiro é X aqui, Ogseus. Também dá para jogar com ele 1, 2, 2, 1, recomendação. Aqui não faz muita diferença, mas é porque essa skill a gente quer deixar ela pelo menos nível 4 para ativar os bônus acionais, tá? Mas ele já vai ter a cura, ele já vai ter o choque e já vai ter o ricochete. E ele despertado, ele ainda vai ficar com aquela vibe de curandeiro, vai ter o choque que debufa o inimigo, a defesa, e vai ter o ricochete que bufa o seu time inteiro. Então, 4 livros, delicinha, dá para você jogar aí com o Odisseus. Teria uma segunda variante aí econômica, que é 1, 3, 2, 1, onde você vai liberar o veneno também. Só o revive que vai ficar aí mais caro, 1, 3, 2, 1, você vai gastar 4, 8 livros. 8 livros na segunda variante aí do Odisseus. Então, é um personagem que vale muito a pena, principalmente você está correndo atrás para despertar ele, beleza? Continuando, vamos falar então dos SS-X, Athena. Athena também, você pode ficar de boas para despertar ela ou não, né? Mas é melhor ela despertada, onde indicaria aqui 1, 1, 2, 2, para ela ativar aqui a skill 2 dela custar, custo 2, a skill 2, custar custo 2, né? Que ela começa com 6 e cai até custo 2, se você deixar aqui no level 2. E aqui para algum dia você ter 100% de mortalidade, beleza? E seria isso, a Athena também fica super viável, gera bastante energia, ela vai perder apenas no quesito dano. Mas incomodar o inimigo com sua imortalidade em campo, incomodar o inimigo causando dano, quando ativa plano, desativa plano, fica imortal, ela ainda vai continuar. Então, a Athena é delicinha e barata de investir 4 livros. E aí você só vai o pano, né? Tem, inclusive, muitos aqui lá no Mercado Arena de Honra ou Troca Limitada, tá certo? Evite gastar livros azuis quando tem no Mercado Arena de Honra e tem na Troca Limitada. E deixe que você é afobado também. Ah, não vou pegar a Athena agora, espera 2 meses aí para vir 2 da Psique da Athena, você vai economizar aí 4 livros, né? Próximo aqui da lista é o nosso Yoga Dourado. Yoga Dourado eu recomendaria aí, já despertado 1, 4, 1, 2, sem despertar é 1, 4, 2, 1, tá? Ele já consegue fazer os combinhos de Sasha, ele é interessante caso você tenha os combos e queira usar os combos, né? Mas ele é um ótimo personagem. Sasha, Yoga Dourado, Shiryu Divino, Matendo com a Imortalidade Garantida. Então, você vai avaliando aí que personagem você tem para o combo do Yoga. Tem vários combos aqui do Yoga, tem vídeo de dicas do Yoga também aqui no canal, só de combos. Dá uma colada lá se você se interessou para o Yoga e nunca viu meu vídeo de dicas do Yoga Dourado. Ele é um personagem muito da hora mesmo, né? Ele fica aqui, não é um dos mais da hora assim, já que ele depende muito de combos e algumas personagens no meta, mas eu utilizo muito ele. Para quem acompanha meu PVP, todo PVP eu uso o Yoga porque eu adoro... Aqui, ó, esse time aqui, ó. Esse time aqui é um dos meus melhores times, é um dos times que eu tenho mais em hate, é esse. Então, cara, eu não sei se... Já saiu vídeo, inclusive, desse vídeo aqui, ó, desse time. Eu vou deixar nos cards esse vídeo aí para vocês darem uma olhada, ó. Yoga delicinha nessa comp, tá? É uma comp cara porque tem Artemis, né? E Sasha também, mas enfim. Continuando, o próximo também é um personagem bem mais ou menos, não recomendo ele tanto assim, mas é o nosso Marina Sorento. O Sorento, ele já consegue rodar aí, sei lá, um 3, um 2, tem que despertar a armadura, né? Ou até menos, dependendo aí, você só vai ter que focar em mais acertos de status, já que ele melhora aqui, né? O acerto de status dele, tá certo? E seria isso. 1, 2, 1, 2 já daria para jogar com ele, mas recomendo aí sempre com essa skill no mais alto possível que você conseguir. Então ele vai de 1, 2, 1, 2 até 1, 5, 1, 2, totalizando de 2 a 11 livros azuis aí o Sorentão. Muito bom se você tem o faraó despertado na sua conta e também tem o Defteros para fazer o combinho de Defteros, que já tem vídeo no canal também, o combinho de Defteros. Se você tem esses dois personagens, vale a pena dar uma chance aí para o Sorento, aproveitando que ele é um personagem barato de ser utilizado. Ah, e bastante acertos de status e o upskill não tá legal, tá? Próximo aqui é a Marechal com 9 livros. Eu recomendo aí a Marechal 1, 3, 3, 3, tá? Ela vai ficar com o Revive, vai ser um dos personagens aí que vai ter o Revive na sua conta. O Revive dela vai ficar mais ou menos, mas pelo menos o personagem vai jogar novamente. Ela vai gerar o Shield na sua equipe também. Não vai ser um Shield tão OP assim, mas é quase a mesma coisa do meu aqui, como vocês podem ver. E ela vai continuar dando aqueles buffs passivamente, que é quase igual ao nível 4 e ao nível 5, dependendo da luta. Não faz muita diferença aqui do nível 3 ao nível 5. Então é uma personagem que vale a pena aí você olhar com carinho, aproveitar que ela é barata, o problema é só a pavilhão, né? O templo dela que deixa ela com os status bem mé, mas vai vir o Verônica aí para dar uma melhorada. E ela é uma personagem que dá para jogar com menos de 10 livros. E depois recomenda o Pa, o Revive e o Pa também, o Shieldzinho que ela aplica no seu time. Mas ela já faz tudo como se ela tivesse um 5, 5, 5, tá? Só que ela vai fazer um pouquinho pior, mas não é tão, não vai ficar, tipo, metade da eficácia dela, não. Ela diminuir, será uns 20% da eficácia dela, talvez. Não é tão flopada assim, tá? O próximo aqui vai ser agora a galera de 11 livros, né? Que seria aí, dá para jogar com menos, mas 11 livros. Eu recomendo. O primeiro da lista é o Orfeu. Orfeu que é um personagem que dá para jogar um 4, um 2, mas eu recomendaria um 5, um 2 para começar a jogar com ele, porque ele é um 4, um 2, ele só dá 2 ricks, e um 5, um 2, ele vai dar 3 ricks, ou seja, ele vai aumentar a 33% de dano dele, né? Então, é muito da hora. O Orfeu é indicado principalmente para contas, que tem o Doku Divino, é muito quebrado aí o Doku Divino com ele, e também o Saxapuro. Saxapuro também combina demais com o Orfeu, beleza? Então fica aí, tá... Não sei se ele está na troca limitada, mas ele tem também lá na... Como é que fala? No mercado de volume de habilidades, então é um personagem bem da hora. O próximo aqui é o Faraó, que é opcional, tá? Ele vale mais a pena se você tem o Orfeu upado na conta, então você já consegue fazer a bandinha. Então tem o Sorrento, que é barato utilizar. Até a Pandora, que eu não recomendo tanto, mas a Pandora também é um personagem até barato de utilizar, tá? Um, 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 três, um... Alguma coisa assim, ela... Um, três, um, né? Você deixar ela um, três, um, ela já fica jogável, mas o Faraó com o Orfeu já fica ok para jogar com o Sorrento também. Fica legal fazer esse trio, tá? A Pandora já fica mais opcional, dá para substituir para uma Saori, para o Odisseus, enfim. Mas tem jogadores que gostam de jogar com a bandinha completa. E ele dá para jogar aqui um, 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 cinco, tá? Ele vai perder a queimadura dele aqui, que ele não estoura a queimadura, ele perde bastante o DPS, mas ele vai ter o buff máximo do Orfeu nele mesmo, vai colocar o Cerberus em campo, então fica bem da hora aí o Faraó. Depois você foca aí em deixar aqui nível 4 para ele estourar a queimadura, para ele melhorar o DPS. Aqui ele só vai ficar com o buffer para a bandinha e ativar as ressonâncias, né? Que são as ações extras fora da sua ação. E para fechar também teremos o Lune. O Lune é um personagem que dá para jogar aí... Deixa eu ver... Dá para jogar com menos, tá? Tipo, 2, 3, 1, 1, 1, 4, 2, 4, 1, 1 ou 2, 5, 1. Ele despertado, né? Ele aplica aqui, ó, esse 70% e tal. Não é necessário. Ele vai aplicar o buff dele ou debuff dele no inimigo automaticamente, independente aqui do level, né? O meu aqui, como vocês podem ver, é level 3. E para quem acompanha os PVP do canal, meu Lune sempre aplica o buff. Porque o buff dele é 100%. Aqui é outra treta, né? Ele fligir queimadura, quando o aliado seu for controlado, falecer, se não me engano, né? Aumento o dano de queimadura. Ele vai causar menos dano de queimadura, né? Mas no caso, a aplicação do buff... As que o 2 dele é ativado passivamente, ele já tem mesmo o level 1. Então, por isso que eu recomendaria aí, 2, 5, 1, que é muito importante que o buff dele esteja no máximo, né? Eu acho que é o mais importante do que ele ficar aplicando essas queimaduras extra aqui, o dano extra, porque tem luta que ele nem tira a armadura. Então, outro personagem aí, baratão de se utilizar, começou o rosa, né? Como eu disse para vocês, fica aí a Pandora. Somente caso você utilize aí a bandinha. Aqui tem que estar no nível 3, então você pode deixar aí o 1, 3, 2, por exemplo, para ativar o oitavo sentido. E outra missão rosa também é o Ick Divino, mas é mais para a questão de PVE, tá? Ele ajuda demais e ele dá para jogar, inclusive, tudo 1. Mas recomendo 1, 2, 1, 3, tá? Para ele ficar aqui... Ele ter a chance de evoluir para a Fênix 3 vezes e não 2 vezes, como é no nível 3. Então fica aí duas missões honrosas também. Ah, tem alguns pessoal que ficaram de fora que é barato? Sim, tem personagem, mas eu acho que o Meta não favorece. O Minus, o Meta não está favorecendo tanto o Minus. O Yoga também não está favorecendo tanto o Yoga. E eu já vou... Eu não sei se eu já postei ou postarei a análise do Yoga Divino. Se eu já tiver postado, eu vou deixar aí nos carros também para vocês darem uma conferida. Temos o Shark de Virgem, que o Meta também não está favorecendo. Muito ataque básico. O Tanatos também incomoda ele um pouquinho. O Grande Mestre também... É mais ou menos igual o Sorrento, o Grande Mestre. A diferença do Sorrento é que o Sorrento roda na bandinha e o Grande Mestre não. Então o Sorrento tem um plus por causa disso. E ele tem um combo do Dafteros, né? Ah, eu falo no Dafteros, eu esqueci. Eu coloquei o Dafteros aqui, mas eu pulei o Dafteros. O Dafteros, ele também dá para jogar com 11 livros, não. Então, 4 livros. Qual que é a build de 4 livros do Dafteros? É a build outra dimensão, que é somente ficar troca de Speed. É o Wish de luxo. Então, se você ainda utiliza o Wish e tal, ou já pensou que o Wish pode ser útil em algum momento, então o Dafteros vai ser melhor. Ele não vai ser o DPS, mas ele vai poder ficar alterando as Speed aqui. E por que aqui, nível 3? Porque ele vai poder utilizar toda rodada. Então, altera o Speed na rodada 1, na rodada 2 ele poderá alterar a Speed. E você vê lá, oportunamente, ah, eu troquei com o Sorrento, fiquei o último. Aí, na rodada 2, no final, você usa lá no primeiro do inimigo atacar e passa ele para o final da fila. Talvez ele nem ataque, porque você conseguiu eliminar ele. Então, é muito importante que aqui esteja no nível 3, para ele ter... Ah, não, nível 4. Mentira, nível 4, para ele ter ação extra. Então, no caso aqui vai ser... Mais um, né? Você vai gastar 7 livros no Dafteros. 1, 2, 4... 1, 2, 4, 1... 1, 4, 2... Você escolhe aí, beleza? Então, seria isso daqui, o Dafteros. Quase que eu esquipei ele aqui, tá, galera? Então, esses aí seriam os personagens que eu acho que são viáveis para você jogar, mesmo que você não tenha os... Né? É... Muitos investimentos. Alguns você nem precisa gastar livros azuis, como você tem para vocês. Pega no mercado da Arena de Honra, pega no volume de habilidade, que você consegue jogar. Às vezes, upar 2, 3, 4 personagens novos por mês graças a essa lista. Fechou? Essa aqui é a primeira lista, tá? Vai ter a lista aí de até 20 livros e a lista de mais de 30 livros. Então, não esqueça de se inscrever no canal para... Vai sair aí, durante os próximos dias, essas próximas duas listas. Já estava me esquecendo. Se você discorda de alguém, deixe aí nos comentários também. E se você acha que faltou alguém, argumente aí com quem que joga aí com até 11 livros e o porquê. Gostaria de saber quem ficou de fora e você achou que ficou faltando aqui nessa lista. Para os outros lerem aí também quem for ler os comentários. Agora fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.